Coqueteado Coqueteado Provocame Aséndate Provocame Liberate de una vez Te envalo en la frente Provocame Coquítame 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 O que você me sabe? De mim se não vive assim. Llamas e não queres me amar. Envias rosas e poemas de amor, E te sinto sempre ao redor. Que misterioso assunto ocultarás, porque secretamente delciva, Não deixe de ver os dedos, sei que estás Te noto atrás de meus passos, descobre-se emisor E vou esparar para o que vai, amor Provócame, mulher, provócame, provócame A ver a frente, provócame A mim, a frente, provócame A mim, a frente, provócame Liberate de uma vez Envado de mim, venta a te Provócame Porque estamos Provócame, liberate de uma vez Provócame A mim, acércate Provócame, aqui, aqui, aqui A mim, a frente, provócame Te noto atrás de meus passos, escondo-se em minha sombra E não compreendo a razão Provócame, desprovócame Provócame, a ver a frente Provócame, a frente, acércate Provócame, aqui, em minha sombra Provócame, liberate de uma vez Envado de mim, venta a te Provócame 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 Pacificão E não compreendo a razão Lizardina A mim, a frente, provócame Para a frente, provócame Ainda em minha sombra E não compreendo a razão E não compreende a razão Muito obrigado, Joaquim Fábrica, beenqueciam no palco Obrigado 먼 Obrigado 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.